Bom, é um prazer para mim estar aqui com vocês, dar vocês as boas-vindas. Bom dia a todo mundo. Buenas tardes para os hispanohablantes. And good morning, everyone. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um prazer para mim estender uma calorosa, literalmente calorosa, bem-vindas a esse Diálogo de Políticas Regionais 2024, denominado nesta oportunidade Aprendizados da Amazônia, estratégias inovadoras para transformar a educação na América Latina e no Caribe. Quero cumprimentar as autoridades que estão hoje aqui presentes e a todos vocês do público que enriquecem esse diálogo. Nesta manhã, exploraremos como podemos trabalhar juntos para desenvolver o capital humano na Amazônia, uma região única e de importância fundamental para enfrentar grandes desafios globais, como as mudanças climáticas, que a gente, infelizmente, já está sofrendo. Também aprofundaremos em quais lições podemos extrair desta região que são aplicáveis ao restante da América Latina e do Caribe. Focaremos em como avançar em um novo modelo de desenvolvimento que consiga preservar a integridade da floresta amazônica e, ao mesmo tempo, promover a consciência ambiental, gerando novas oportunidades econômicas sustentáveis para as comunidades locais. Mas, para isso, precisamos continuar avançando na expansão de um acesso a uma educação de qualidade, pertinente e pertinente. Nesse objetivo, é fundamental essa conversa que iniciamos hoje a seguir. Meu nome é Maria Lujanes Carpinelli. Vou acompanhar vocês como a Mestra de Ceremonias durante o evento. Obrigada a todo mundo por nos acompanharem. Muitos de vocês, após uma longa viagem, né? Antes de começar, eu quero comentar alguns detalhes logísticos para que todo mundo possa se sentir à vontade. Temos as saídas de emergência, detrás de vocês, na frente. Os banheiros no lateral. E, bom, como eu falei antes, também tem um dispositivo, temos o serviço de interpretação simultânea. Espanhol, português e inglês. As conversas aqui no palco vão ser em espanhol e português. E, quem sabe, talvez um pouco de portuñol. E vamos ensaiar também um portuñol, né? Para aqueles que têm a credência assim, lembrem-se que após o enfecamento dessa manhã, continuaremos as atividades e as conversas perguntas. E, atrás da craché que vocês têm, aí tem a agenda. Tem a agenda, temos um código QR, e podem acceder a todas as informações da programação. E agora sim, estamos em condições de começar. Para abrir este evento, temos a hoja e contar com as palavras para os destacados oradores. Começo convocando ao senhor Fernando Regalía, gestor do Sector Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento Brasil. em Brasil. Bem-vindo. Le dou as bem-vindas. Vamos começar com o portuñol. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Antes de iniciar, gostaria de cumprimentar a vice-governadora, a Ana Gazã, o prefeito. Me gostaria de saludar a vice-governadora e ao alcalde. Gracias por nos receber aqui. Me gostaria de agradecer a cada uma das autoridades nacionales e internacionais por ter dedicado esse tempo em suas agendas para este debate que vamos fazer. Sembrando ainda o fato de que... Lembrando também o fato de que nos reunimos a ministros, vice-ministros, a tomadores de decisão de dez países da região, e isso é motivo de gran alegria. E agora volto ao espanhol. E agora vou voltar ao espanhol. Ver aqui reunidos atores tão importantes da região para mim é uma prova de que estamos no caminho correto dos nossos esforços por ser um parceiro estratégico relevante na Amazônia. O BID apoia importantes iniciativas na área da educação em um trabalho de longa data, que já lançou importantes resultados concretos e as iniciativas que podem ser replicadas e estamos preparados para apoiar vocês nesse caminho. E não foi uma casualidade que decidimos realizar esse evento na região da Amazônia, nesse lugar que é tão bonito. O BID sempre esteve presente aqui e essa atenção foi redobrada no ano passado com o lançamento de Amazônia Sempre, que é o nosso programa integral para desenvolvimento inclusivo e sustentável da região que se baseia em cinco pilares. Lutar contra o desmatamento, promover a bioeconomia, fortalecer cidades sustentáveis, infraestrutura e conectividade, apoiar a agricultura, a civicultura, com pouco impacto de carbono, apoiar as pessoas e que inclui dar acesso à saúde, educação de qualidade e bons empregos. E nesse último ponto tem muito a ver com o que nos traz aqui hoje, porque ninguém duvida que os estudantes bem formados têm mais probabilidade, mais possibilidades profissionais e mais desenvolvimento econômico. E, ao mesmo tempo, a educação atenta para os problemas atuais é uma ferramenta poderosa para preparar os cidadãos para enfrentar os desafios climáticos. O crescimento econômico sustentável, inclusive, deve ser um resultado natural de uma sociedade equipada com profissionais capazes e conscientes dos nossos desafios e oportunidades. É por isso que o BID tem a honra de organizar essa reunião. E estar aqui hoje nos lembra o potencial que temos com relação à bioeconomia e à diversidade para essa região. E também temos e vamos ouvir uma série de boas práticas entre os governos amazônicos de iniciativas que funcionaram e podem inspirar soluções para gestores públicos e não somente aqui no Brasil, mas em toda a região da América Latina e do Caribe. Por exemplo, esse é um projeto que está muito próximo do meu coração, o Centro de Mídias que funciona aqui no Pará e é uma iniciativa pioneira do Estado do Amazonas. Tivemos a honra de ajudar a implementar essas iniciativas que permitem aos docentes chegarem aos estudantes em áreas remotas, ribeirinhas, através de conectividade de satélite, equipe audiovisual e tecnologia de transmissão ao vivo com excelentes docentes remotos e um sólido apoio nessas áreas. Esse modelo demonstrou que é muito eficaz para se aproximar de serviços educativos onde antes não era possível chegar. Foram projetos que formaram a base da educação à distância à qual tivemos que nos adaptar ao longo da pandemia. Não sei se vocês sabem, mas essa solução foi desenvolvida na Amazônia pelos mesmos materiais, inclusive utilizados por o Estado de São Paulo na pandemia. E outro exemplo que colocamos à prova aqui no Estado do Pará é a tutoria remota. Nele, os alunos com mais dificuldades de colégios com menores índices de aprendizagem contaram com o apoio de um tutor. E imaginem vocês que somente oito semanas de apoio de um tutor fez com que essas crianças aprendessem duas vezes mais do que as crianças sem esse apoio. Bom, certamente com a experiência consolidada, a expansão de novas ações, não faltam intervenções de muito sucesso aqui na Amazônia que podem ser utilizadas em vários outros países. E a troca de experiências de sucesso, práticas baseadas em evidências com resultados sólidos também são fundamentais pela forma que o BID apoia os países da região. E nesse sentido eu destaco que hoje vamos lançar um relatório de educação na região amazônica que mapeia desafios e soluções que nasceram nessas terras também, tão férteis, com relação à criatividade e vontade de seguir adiante. E essa publicação é a primeira que realiza comparações entre os países e entre diferentes contextos dentro dos mesmos países. E estamos orgulhosos de colocar essa lupa nesse tema, mas principalmente estamos orgulhosos de ser parceiros de todos aqueles que procuram soluções para avançar na educação na Amazônia, baseada em exemplos que funcionam. Muitas das soluções apresentadas na publicação e presentes na vida cotidiana dos estudantes da região foram criadas em conjunto, demonstrando que sim, é possível fazer mais e melhor na educação. Também, finalmente, gostaria de destacar que faremos outros dois lançamentos. A plataforma Queiro, Amazônia Legal, que é um esforço conjunto entre a ONG Queiro e BID para que a plataforma de dados educativa maior do Brasil tenha um foco específico em redes estatais e municipais dessa região. Outra plataforma importante que se chama Idiomas, é uma plataforma para aprendizagem de línguas indígenas na América Latina e no Caribe, que foi desenvolvida entre o BID e a Organização de Estados Ibero-Americanos que hoje está com a gente. Pensamos que são relatórios relativamente profundos, vocês podem procurar, tem dados e plataformas de línguas e que todos trazem uma mensagem importante que os países da região amazônica enfrentam desafios muito comuns na educação e as soluções estão ao nosso alcance. Isso aumenta a importância de um encontro como o de hoje que supõe oportunidades únicas para a troca de ideias entre gestores públicos. E certamente a experiência de cada pessoa que está aqui presente pode nos ajudar a resolver um desafio que outra pessoa que também está aqui presente também tem na sua rede. Então, aqui eu termino e espero que esses dois dias de encontro promovam um diálogo muito frutífero para todos. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Desejo dois dias de trabalho muito intensos e frutíferos. Muito obrigado. Obrigada, Ferdinando, pelas palavras. Já ficou... Deu pra deixar todo mundo ansioso pra escutar mais dessas iniciativas. Agora, a seguir, convido ao palco ao senhor prefeito de Belém do Pará, Edmilson Brito Rodrigues. Bom dia a todos e a todas. Em agosto do ano passado, após Belém ter sido indicada como sede da COP30 a ser realizada em novembro de 2025, Belém transformou-se em sede de um importantíssimo encontro, a cúpula amazônica. Então, a escolha de Belém deve ser a autoridade máxima do país, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao indicar Belém, já cria uma dinâmica e já deixa um legado, que certamente será um legado de caráter estrutural e estratégico no desenvolvimento da nossa cidade. Este encontro que teve a representação dos oito países amazônicos não seria possível sem o esforço de muitas instituições estatais, e não estatais. Então, quero aqui agradecer a nossa vice-governadora Rana Gassan, que foi uma protagonista importante deste encontro e que aqui está presente para participar deste momento que é já manifestação dos legados da COP30. Durante a cúpula e paralelamente à cúpula amazônica, foi realizado o primeiro fórum de cidades amazônicas, com representação de prefeitos e prefeitas dos oito países amazônicos. Este fórum criou um fórum permanente de cidades amazônicas. e é mais um legado da indicação de Belém como sede da COP. Porque, neste momento, a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que estava bastante desmobilizada há mais de uma década, ressurgiu como fênix e cumpriu um papel estratégico importante na mobilização das autoridades dos vários países, mas na própria coordenação da cúpula amazônica. E o dado importante é que o Fórum de Cidades Amazônicas surgiu, foi reconhecido pelos presidentes amazônicos presentes e foi reconhecida como parte da estrutura da OTCA. E eu tenho a honra de ter sido eleito presidente do Fórum de Cidades Amazônicas, que realizou em abril um encontro e, neste encontro, ampliou o leque de municípios participantes. e falo tudo isso para agradecer ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que esteve desde o início reunindo conosco, inclusive, meu querido irmão Ferdinando Regalia, muitas graças por a regalia de participar deste encontro, com a presença do representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, Tatiana Schor, e tantas outras autoridades. Muito obrigado ao BID. E é importante fazer essa referência a essas instituições e tantas outras que participaram, porque este momento aqui é demonstração de que ou se cria uma sinergia e quando se trata de Amazônia, se fala em ecossistema amazônico ou ecossistema de amazônicos e, portanto, essa expressão sinergia que vem da biologia, mas ganha potência quando busca a construção da soma de inteligências, de trabalhos, de esforços, de culturas, de línguas, enfim, do desafio dos povos da Amazônia em construir um futuro diferente, sustentável para a humanidade. Então, este momento aqui é um momento de grande importância e afirma não só a Amazônia. Acaba sendo um privilégio para o BID em ter sido escolhido pelos países, pelos ministros da educação como instituição coordenadora para a implantação deste programa de aprendizagem a partir da Amazônia, desde a Amazônia. Isso faz muita diferença. Isso porque é banco, mas não é um banco qualquer, é interamericano e nós somos América. A Amazônia, a Pan-Amazônia é Pan-Americana, da Amazônia. Mas é do desenvolvimento. E cada vez mais, desenvolvimento não pode ser confundido com apenas aumento da produção de riquezas e concentração dela nas mãos de poucos. Ou não há desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o que se trata aqui é de um programa absolutamente coerente com a ideia do desenvolvimento sustentável e, portanto, é mais um legado que ficará para a Amazônia como um todo e para Belém e na condição de prefeito de Belém eu agradeço. Gostaria de dizer e aqui agradecer a presença de representações de vários países, mas dizer que educação para nós aqui em Belém não é discurso vazio, não é promessa de político vagabundo, porque a coisa mais comum nos nossos países como um todo é o candidato encher o peito para falar que educação será prioridade. Em Belém educação é prioridade. Num país onde 4.600 municípios deixaram de aplicar o que a Constituição Federal exige de 25% das receitas tributárias, nós nos negamos a não cumprir com todas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município em período de pandemia e por queda de receitas devido a questões estruturais e também conjunturais. Então Belém mantém o investimento em educação. aqui é bom que se diga herdamos 83 escolas as maiores em situação de extrema deterioração. Investi cerca de 120 milhões de reais nos últimos três anos e já inauguramos 71 temos ainda 12 escolas que inauguraremos dentro do próximo mês. 70 delas com sistemas fotovoltaicos porque a crise climática é real e nós temos que dar exemplos concretos de compromisso com a mitigação e a superação dessa crise. As nossas escolas serão abrigo para os que venham a COP30 e acenderão as lâmpadas ligarão os aparelhos de ar-condicionado sem drama de consciência porque estarão consumindo uma energia absolutamente renovável porque a inovação tecnológica tem que ser usada ou não há sustentabilidade harmonizada com a qualidade social da educação. Nesse sentido eu queria agradecer a pessoa que coordena o desafio de fazermos avançar na qualidade mas não só na qualidade social da educação em Belém. Três dimensões indissociáveis para além da qualidade. O direito ao acesso o compromisso com a permanência e o compromisso com o sucesso das nossas crianças não é fácil conciliar essa tridimensionalidade muitas vezes a quantidade é o objetivo matricula-se e depois o cone vai se estabelecendo e cada vez um número menor tem acesso ao final do ensino fundamental e muito menos ao ensino médio esse é um dos grandes problemas da Amazônia e o acesso no sentido global hoje nós contamos com mais de 3.100 crianças com deficiência em 2020 eram apenas 1.560 crianças é desafio porque uma escola de educação infantil exige um professor no nosso caso concursado 98% com pós-graduação e grande parte já com mestrado e doutorado mas nós sabemos que se a educação infantil em geral exige um educador para oito alunos quando uma criança autista está na sala nós precisamos de pelo menos mais um professor de apoio alguns diriam é muito gasto mas quando se vê o brilho no olho dessas crianças quando se vê pais mães até de classe média alta que tiveram seus filhos barrados que tiveram negado acesso a escolas onde exigiriam pagamento elevado mas a escola não se sente preparada para absorver essa criança a escola municipal faz campanha busca ativa para dizer aqui é espaço de crianças com deficiência inclusive as do espectro autista mas nós temos uma metrópole com 39 ilhas que representam dois terços de todo do nosso território as ilhas sempre foram invisíveis por não as ilhas sempre foram invisíveis e as populações das ilhas portanto sempre foram vítimas de uma invisibilidade por parte do estado as escolas das ilhas passam agora a ser objeto de muita atenção e prioridade vocês vão conhecer experiências exitosas do ponto de vista da arquitetura adaptada ao clima em sistemas de parafitas mas ao mesmo tempo com a garantia da dignidade e a segurança pela primeira vez há dois anos e pouco nós temos 35 barcos disponíveis a rede municipal de educação muitas vezes numa ilha uma única criança tem que ser apanhada então quem dirige o nosso barco é também na nossa visão um educador é preparado para garantir a segurança da criança porque a educação começa no momento em que a mãe o pai entrega a criança para ser transportada ao local onde a escola fora implantado nós temos um grande projeto exitoso que é a escola bosque na ilha de Caratateua é grande grande que inclusive tem o ensino médio e três cursos técnicos em cozinha pesca e meio ambientes mas fundamentalmente nas ilhas como o Kombu vocês vão conhecer duas experiências muito importantes de educação dentro do nosso programa educação do campo das águas e das florestas por fim realizamos um processo rico de participação popular com a comunidade educacional como um todo para definir as diretrizes curriculares baseado numa lei federal que estabeleceu as diretrizes curriculares para nós era importante no entanto envolver a comunidade para definir a partir dos nossos modos viventes da nossa cultura do nosso modo de pensar no nosso modo o modo das nossas comunidades se relacionar com o nosso bioma que é também social que é também humano então essas diretrizes foram publicadas em dois grandes volumes para o ensino fundamental e para a educação infantil e eu concluo muito obrigado eu concluo dizendo o nosso tema o nosso tema nesse debate foi amazonizar a educação os desafios são enormes um dos principais problemas é a comunicação para além do transporte que nós já resolvemos porque há um desafio importante o uso das técnicas para viabilizar acesso às redes de comunicação ao mundo que a internet possibilita creio que esse é um dos principais problemas então muito obrigado pela paciência e parabéns a todos que participam dessa grande conquista desse grande legado a educação das notas 8 milhões de crianças e adolescentes amazônidas que tem direito a educação com plena qualidade social obrigado muito obrigada senhor prefeito dessa cidade maravilhosa do norte que é o acesso o ingresso à floresta ficou bem claro como todos nós somos bem apasionados por essa questão né e os desafios que também tem então para encerrar esse espaço de abertura temos a honra de contar com a presença da vice-governadora do estado de Pará senhora Hannah Hassan Tumar obrigado bom dia a todos e a todas quero saudar todos os presentes aqui a gente está vendo na lista das nominatas que nós temos representantes de diversos países ministros secretários de estado por isso eu quero dizer da grande alegria de tê-los aqui em nosso estado da grande alegria em termos aqui na nossa capital sejam todos muito bem vindos ao estado do Pará gostaria de cumprimentar o senhor Ferdinando Regalha gerente do Departamento Social do BID e agradecer por toda a parceria do BID com o estado do Pará uma parceria não apenas na área da educação mas uma parceria que vai além da área da educação e que tem ajudado o governo do estado do Pará a avançar cada vez mais no desenvolvimento e no desenvolvimento sustentável principalmente por isso é uma honra e parabenizo pela realização desse evento e agradeço ele ser realizado aqui no nosso estado na nossa capital muito obrigada e a gente espera que continue essa parceria cada vez mais forte porque sabe a missão do banco qual é e é integrada ao que o governo do estado do Pará vem desenvolvendo em termos de todas as atividades que são inerentes ao nosso estado cumprimentar aqui o prefeito municipal de Belém Edmilson Rodrigues dizer prefeito a gente entende quando o senhor fala e quer continuar falando porque são tantos desafios fazer a educação na Amazônia que nós poderíamos o dia inteiro estar falando aqui sobre isso e vocês também sabem os grandes desafios que nós temos não apenas em relação à educação da Amazônia mas à educação em geral não apenas no Brasil mas em todos os países do mundo cumprimentar a diretora executiva do BID Anitta Abreu cumprimentar o ministro da educação ciência e cultura do Suriname Henri Ori cumprimentar a ministra de educação da Nicarágua Mendi Silva cumprimentar a vice-ministra da educação bilingue intercultural da República da Guatemala Romênia Isen cumprimentar o vice-ministro de educação do Equador José Alberto Flores cumprimentar o vice-ministro de educação da Colômbia Oscar Gustavo Sanches cumprimentar o senhor Rômulo Acúrio embaixador do Peru cumprimentar o nosso secretário de estado de educação Rossiele Soares em seu nome Rossiele cumprimento a toda a equipe de gestão da Secretaria de Educação a todos os educadores a todos os servidores que fazem a educação no estado do Pará e a gente vai poder daqui a pouquinho falar um pouco sobre todos os projetos que estão sendo implantados na educação do Pará e o quanto a gente tem orgulho de ver o crescimento e o avanço nos índices de melhoria da educação do nosso estado que sabemos que é importante para a sociedade e para o desenvolvimento do estado do Pará cumprimentar a secretária de estado de educação do Amazonas Arlete Ferreira Mendonça é um prazer tê-la aqui no nosso estado cumprimentar o secretário de educação do estado do Acre Aberson Carvalho de Souza cumprimentar a secretária de educação do estado do Amapá Sandra Maria Cardoso cumprimentar a secretária de educação do Tocantins Maria do Carmo Pereira já vejo que são muitas secretárias mulheres cumprimentar a todas elas cumprimentar o secretário executivo de gestão da Seduc do Amazonas Luiz Henrique Pacheco a secretária adjunta do Mato Grosso Nadilene Moreira da Silva o secretário municipal de educação da prefeitura de Manaus cumprimentar a secretária de educação da prefeitura de Boa Vista Maria Consuelo Salles cumprimentar a diretora adjunta de educação do Ministério da Educação Ciência e Cultura da Guiânia Renata Barnes em nome desses cumprimento a todos os presentes aqui nesse evento é uma honra participar deste diálogo de política regional que traz a Amazônia como referência de estratégias inovadoras no campo da educação a educação é um tema muito caro para o nosso governo para a sociedade e para todo o país como sempre ressalta nosso governador é o de barbalho que está em viagem por isso não pôde estar aqui se estivesse aqui no estado do Pará com certeza estaria aqui conosco mas como ele sempre ressalta nós temos um grande desafio de preservar a nossa floresta amazônica mudando a consciência das pessoas sobre o uso da terra é necessário investir na educação e oferecer disciplinas que coloquem as crianças desde cedo em contato com temas importantes da região desta forma é possível formar futuros profissionais que entendam como utilizar os recursos da floresta e desenvolver o país de maneira sustentável acreditamos que só o ambiente escolar é capaz de fazer essa transformação cultural e assim reposicionar a consciência das pessoas sobre o meio ambiente no nosso governo as escolas públicas são engrenagem que impulsionam esta transformação para que a gente consiga chegar à universalização de todo o ambiente educacional do Pará e do Brasil desde a oferta da creche até o ensino superior destacam um projeto do governo do estado chamado creches por todo o Pará que é comandado pelo nosso secretário de educação Rocieli que visa construir uma creche do governo do estado em cada um dos 144 municípios do nosso estado do Pará acreditamos que o programa creche por todo o Pará que é um projeto de proteção em França e no Brasil e a nossa meta é zerar o déficit da rede pública educacional na educação básica hoje já estamos construindo desse total de 144 creches 70 creches já estão em construção em todo o estado esse projeto irá beneficiar mais de 30 mil famílias principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ou buscar o mercado de trabalho na etapa da alfabetização muito importante já temos resultados a serem comemoradas em 2016 nosso estado tinha apenas 24% das crianças alfabetizadas agora somos 48% estamos portanto 11% acima da meta estabelecida pelo Ministério da Educação e queremos com certeza crescer e passar muito mais essa meta e vamos mais longe porque o programa Alfabetiza Pará em regime de colaboração com as prefeituras paraenses está buscando alfabetizar nossas crianças na idade certa e um dos pilares deste caminho com certeza são os educadores são os professores e todos os servidores da educação que precisam ser valorizados todos os dias porque sabemos que através do professor e todos aqueles que fazem a educação que podemos cumprir e alcançar nossas metas o outro pilar importante e desafiador é a questão da infraestrutura na Amazônia a aplicação dos recursos na área tem seguido uma tendência dos últimos anos e continuamos a ampliar cada vez mais os investimentos em 2023 o total investido na educação atingiu 7,7 bilhões aplicados sempre acima da exigência constitucional como disse nosso prefeito de 25% das receitas do estado na infraestrutura das escolas de atenção básica foram mais de 415 milhões incluindo reconstruções de escolas em todo o Pará temos investimentos também em projetos estratégicos para melhoria dos nossos indicadores como por exemplo o programa implantado dinheiro direto na escola paraense essa ferramenta que tem se mostrado eficiente é uma forma descentralizada de gestão envolve hoje 579 escolas e é uma iniciativa que potencializa a autonomia para o desenvolvimento de ações nas escolas outro destaque necessário é a questão da merenda escolar que houve um crescimento de mais de 400% do valor per capita de merenda por aluno é o maior investimento do segmento na história por ano este investimento saiu de 20 milhões para 80 milhões de reais isto garante a alimentação saudável e maior rendimento dos nossos estudantes em sala de aula outro estímulo importante para o resultado vem da iniciativa inédita do Brasil do Bora Estudar que é o maior programa de bonificação e reconhecimento para estudantes do Brasil acabamos de entregar nessa semana passada 3.200 cheques no valor de 10 mil reais para cada estudante que conseguiu notas superiores a 900 na redação do Enem ou que tiveram melhor desempenho em sala de aula no total foram 34 milhões de reais a estratégia do governo do estado é valorizar os alunos da rede pública e destacá-los como exemplos a serem seguidos é uma motivação para melhorar as notas e reduzir a evasão escolar como parte das políticas públicas estruturantes e contemporâneas também destacam para os povos indígenas a promulgação da lei para a contratação de professores e profissionais técnicos da área e o governador anunciou recentemente a construção de 10 escolas que irão beneficiar os povos indígenas avançamos cada vez mais na oferta de cursos superiores para que possamos ter doutores indígenas que levem o seu conhecimento a ancestralidade e os saberes tradicionais com a inserção dos conhecimentos pedagógicos o governo do estado já iniciou a construção de duas escolas estaduais dentro do quilombo para os filhos para os jovens das comunidades quilombolas no Pará são as duas primeiras escolas da história do Pará serão duas cidades que tem fortes laços com as raízes africanas para concluir é necessário destacar a iniciativa pioneira do Pará que instituiu a política de educação formal para o meio ambiente sustentabilidade e clima com a inclusão obrigatória na educação ambiental no currículo escolar somos o primeiro estado brasileiro a ter na escola pública a obrigatoriedade da disciplina da educação ambiental hoje esta adição no currículo escolar alcança 565 mil crianças e jovens que passam a lidar com o tema da educação ambiental no mesmo nível de obrigatoriedade e responsabilidade das disciplinas tradicionais do currículo pedagógico brasileiro é uma semente que estamos plantando a juventude é nossa aliada para a transformação é uma geração que está sendo educada com a ambição de mudar e pensar das gerações anteriores a educação ambiental é fator decisivo para o futuro da Amazônia e das nossas crianças entendemos que este é o caminho reafirmo assim o compromisso do estado do Pará na construção de uma nova história e apoiada na educação para construirmos o futuro que queremos para a humanidade muito obrigada a todos muito obrigada obrigada senhora vice-governadora do estado de Pará vamos avançando agora depois dessas inspiradoras palavras muito obrigada pessoal do VID muito obrigada as autoridades pelas palavras inspiradoras de abertura já podemos nos soltarmos estamos em um entorno lindo verde tomara que vocês pudessem ver o que eu estou enxergando desde aqui que é verde na minha frente vem para curtir ter vindo até aqui e é bom também e bem interessante escutar como são gigantes os desafios que temos na frente com essa ideia já vamos começar a andar a nossa agenda com o painel de discussão sobre como podemos enfrentar os desafios da educação e aprender com a região amazônica damos as boas-vindas ao palco a Tatiana Schor chefa da unidade da região amazônica do BID e Mercedes Mateo chefa da divisão de educação do BID muito obrigada bom bom dia a todos bem-vindos a Belém Edmilson bem-vindos ao Pará mais que tudo bem-vindos à Amazônia e como vocês podem ver o BID também aprende com a Amazônia e eu acho que aí Ferdinando e Mercedes muito obrigada por essa oportunidade de trazer essa troca de perspectiva sempre quando a gente chega todo mundo querendo dizer para a Amazônia como fazer e a proposta hoje do BID são aprendizagens a partir da Amazônia nós amazônidas eu sempre falo a gente tem que ter plano A plano B plano C plano D porque nunca nada acontece de primeira sempre tem alguma coisa no meio do caminho sociedade e natureza totalmente imbricados então são ciclos hidrológicos é a chuva é a seca que vão moldando a maneira com que a gente trabalha e as enormes oportunidades que temos de aprender com o que se faz na Amazônia hoje em termos de educação vimos rapidamente alguns exemplos acho que ao longo do dia de hoje vamos ter mais exemplos e a Amazônia tem algo especial que é a sua interculturalidade eu estou aqui olhando para o professor da Federal do Amazonas que trabalha com indígenas de recente contato em especial os corubos e aí é uma outra discussão sobre o que é educação com esses povos em isolamento que estão se aproximando da sociedade então é um leque enorme para se conversar e para começar a apresentar para vocês o desafio que o Banco Interamericano se coloca quando implanta no seu cerne um programa regional de Amazônia e reflete sobre si mesmo de como trabalhar melhor nessa região e a partir disso percebe que essa reflexão de como se trabalha melhor na Amazônia ela é uma reflexão válida para toda a América Latina e Caribe e quiçá para o mundo deixa eu ver se eu sei para ele o que é esse programa Amazônia Sempre que tanto o Ferdinando já falou e a gente vai estar falando bastante durante esse evento o programa Amazônia Sempre dentro do BID tem uma perspectiva muito interessante sobre o que é a Amazônia ele vê esse programa e a maneira com a qual o BID está se organizando de que existem cinco pilares em temáticos importantes que devem ser abordados primeiro sim precisamos combater o desmatamento e precisamos fortalecer o controle e a segurança ambiental no contexto dos governos nacionais vale a pena lembrar para quem não conhece bem o BID o BID é um banco de desenvolvimento mas acima de tudo o BID é uma grande cooperativa de crédito quem são os donos do BID são os países então todos nós somos donos do BID então como cooperativa de crédito a gente trabalha na perspectiva dos governos nacionais e entende as demandas dos governos nacionais e aí a gente baixa para os subnacionais e baixa para as prefeituras como uma demanda dos seus povos das suas populações também o segundo pilar que é interessante se fala muito de bioeconomia de fato existe uma necessidade de se olhar a dinâmica econômica da floresta e potencializar essa dinâmica econômica mas também existe hoje e aí o BID está trabalhando nessa área a economia criativa tanto o turismo a gastronomia mas também os grandes festivais nós estamos aqui numa cidade que tem o Sírio o Sírio hoje traz mais de um milhão de pessoas move uma dinâmica econômica enorme e isso tem que fazer parte de pensar de que maneira a atividade econômica um emprego gerado na região traz elementos importantes que não são só a extração mas sim também você pensar como as pessoas no contexto da economia criativa estão cada vez mais explorando elementos e figuras narrativas da Amazônia e simbólicas e isso como é importante para a Amazônia o centro da temática da Amazônia sempre são as pessoas principalmente o acesso que as pessoas tem ou não tem a saúde a segurança a educação cidades sustentáveis então o BID apoia todas as iniciativas do Fórum de Cidades Amazônicas e está criando dentro do banco um programa de cidades porque reconhece que a vida acontece nas cidades reconhece que se a gente não melhorar a condição das cidades reconhece se a gente não trabalhar temas urbanos como infraestrutura resiliente acesso a saneamento coisas que a gente já ouve falar há muitas e muitas décadas nada muda então a gente precisa melhorar a maneira como as cidades estão e é claro hoje a economia da Amazônia está muito pautada na pecuária na agricultura e como transformar e fazer essa transição para uma agricultura sustentável uma pecuária regenerativa e áreas transversais a inclusão de mulheres a inclusão de jovens povos indígenas afrodescendentes e comunidades locais com o fortalecimento das instituições e das capacidades institucionais na Amazônia tanto das suas capacidades de gestão pública quanto o setor privado mas também as organizações da sociedade civil tudo isso para poder falar de conservação da floresta e da biodiversidade então o banco entende que se a gente não trabalhar todos esses setores a gente não avança na temática de regulação do clima de proteção da biodiversidade e de conservação da floresta quais são as dimensões que a gente está trabalhando para o impacto o que isso quer dizer dentro do banco isso quer dizer primeiro a gente precisa inovar a maneira com a qual a gente financia a gente precisa inovar a maneira com a qual a gente vê e entende as demandas na Amazônia e a educação é um exemplo de como que a gente pode pensar de maneiras mais inovadoras para financiar a educação e temas de educação na Amazônia e na América Latina e no Caribe e outra dimensão de impacto a gente precisa compartilhar mais conhecimento então a ideia desse evento é compartilhar conhecimento é compartilhar experiências da Amazônia que podem ser traduzidas para experiências em outras partes com desafios de acesso à educação desafios interculturais de educação como é que a Amazônia está resolvendo esses problemas como é que os secretários que estão aqui presentes estão lidando no seu dia a dia com esses tipos de problemas precisamos trazer à tona mostrar o que se faz na Amazônia e a gente precisa aprimorar a coordenação regional a gente precisa trazer os diversos atores nos seus diversos temas mais próximos para poder conversar de como a gente consegue alavancar estratégias regionais de desenvolvimento para a Amazônia e só lembrando quando eu falo região amazônica os oito países todo mundo junto ali só o território amazônico seria o sexto maior país do mundo então é bem grandinho não é assim um quintalzinho atrás e o BID trabalha hoje com medidas de impacto específicas para o trabalho que tem feito na Amazônia e para fazer tudo isso o BID tem apoio de diversos fundos e doadores que nós trouxemos para perto tanto recursos reembolsáveis quanto um conjunto significativo de recursos não reembolsáveis para apoiar programas mais inovadores programas com mais alto risco então esse também é uma postura que o BID tem tido a gente sabe que áreas como educação muitas vezes a gente não consegue só fazer empréstimo a gente precisa trazer recursos não reembolsáveis para poder atuar em áreas que são mais difíceis de terem retorno financeiro outro ponto importante também que nós estamos fazendo no BID nós como equipes e aí a equipe de educação já está bem avançada nisso porque ela já vem trabalhando com esses temas há mais muitos mais anos do que as outras equipes do banco é como é que a gente prepara as nossas equipes dentro do banco também para aprender com a Amazônia e também saber servir a Amazônia de uma maneira mais efetiva e o BID nesse conjunto lança esse programa Amazônia sempre porque o presidente do BID o Ilan reconhece que sozinhos a gente não faz milagre então a gente junta um monte de outros atores tanto dos bancos públicos de desenvolvimento regional da coalizão verde quanto os bancos privados uma rede de ministros de finanças e planejamento nós vamos hoje também trabalhar um pouco para fazer essa coordenação com os ministros de educação e do secretário de educação para também conseguir fazer um diálogo mais próximo sobre a educação na Amazônia a gente também tem aí diversas colaborações com as organizações indígenas em especial com a COICA que é a confederação das organizações indígenas da bacia amazônica com uma demanda das organizações indígenas de trabalhar direto com o banco então as organizações indígenas da Amazônia hoje querem trabalhar direto com o banco sem intermediários e os desafios que isso significa tanto para eles quanto para nós no banco conseguir trabalhar de maneira correta com as organizações indígenas e por fim para terminar e aí eu acho que eu trago um tema que é um tema provocador que eu gostaria de trazer para esse debate que é e aí eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas do departamento de geografia então eu gosto muito dos mapas o papel fundamental que os professores têm na governança territorial que eu sei que vocês vão falar de um monte de temas de educação eu sei que vocês têm aí muito mais conhecimento sobre educação do que eu mas eu como geógrafa eu vou dizer para vocês que tem um além que é a governança territorial esse mapa eu produzi quando eu era secretária de ciência tecnologia e inovação no governo do Amazonas em 2019 quando eu ia muito a Brasília e eles falavam para mim que iam trazer pesquisador de fora ia fazer não sei quem não sei aonde eu falava assim peraí nós temos muita gente ali eu tenho gente em toda a região do Amazonas que tem mestrado e doutorado não só nas universidades mas também dentro das escolas e a Seduc fez um esforço muito grande de formação de seus professores então a gente tem muitos professores e aí você vai ver esses pontinhos pequenininhos em todos os municípios que são professores que tem mestrado que estão ali no Japurá que estão em Maraã que são cidades mais longínquas e qual é o papel que eles têm a gente como professor no interior do estado a gente é professor é mas a gente também é segurança pública a gente também é conselheiro o Sanderson está dando risada porque ele sabe como é a gente também protege vidas quando deu a pandemia e esse é o exemplo que eu sempre uso e aí eu vou mostrar esse outro mapa que foi feito em conjunto com o Alfredo Wagner a SBPC e o falecido Enio Candote que é um pouco olhar essa distribuição de institutos de pesquisa e ensino superior na Amazônia como um todo e é isso que é importante é importante entender que hoje as mãos e os braços do estado muitas vezes é aquele professor e o quanto que é importante a gente olhar aquele professor como uma estratégia de governança territorial quando bateu a pandemia e eu gosto muito desse exemplo quem não era da região saiu correndo e voltou para suas casas quem foi negociar com a Azul para não parar os voos para Tabatinga foram os professores quem foi arrumar a cesta básica para os peruanos que estavam isolados de Lima foram os professores quem acabou ajudando os cocama que estavam em situação urbana e não estavam sendo atendidos foram os professores então os professores têm um papel fundamental na educação mas eles têm um papel fundamental na governança territorial da Amazônia então vamos olhar para eles também muito obrigada bom dia a todo mundo é um prazer de estar aqui com todos vocês eu não vou lhes torturar com meu portuñol então vou falar espanhol espanhol sim a Tatiana e o que falaram estamos aqui para aprender sobre a Amazônia e me chamou muito a atenção do que falou a Tatiana porque em algum momento disseram vocês têm que trazer gente de fora para nos ensinar como fazer as coisas hoje a gente trouxe gente de fora não para nos ensinar mas para aprender de vocês então é uma honra estar aqui hoje e queria começar com essa foto que é de Pomeron Guiana que foi feita faz mais ou menos 25 anos essas crianças a maior parte deles são indígenas e estão indo para o colégio e antes que o governo colocasse esse barco essas crianças demoravam mais ou menos três horas para chegar no colégio e diziam essa foto foi feita faz 25 anos mas hoje a história não mudou muito muitos dos 12 milhões de crianças adolescentes que vivem nos oito países da Amazônia continuam enfrentando esses desafios de transporte esse é o caso por exemplo da Alejandra Santiago estudante da Amazonas no Brasil e isso não somente acontece na Amazônia isso acontece também em outros países por isso o tema do diálogo é como aprender com a Amazônia porque as circunstâncias que estão nos enfrentando estão enfrentando os docentes estudantes da Amazônia também são enfrentados em outros países da região esse aqui é o caso daquela Mendoza que é professora de Rumbé em Honduras nove de cada dez crianças hoje na América Latina e no Caribe vivem em lugares com alto risco de sofrer pelo menos dois tipos de ameaças climáticas e meio ambientais em 2016 se lembra do furacão no Haiti que danificou 300 escolas e mais de 100 mil estudantes que perderam suas aulas e em 2021 em Honduras e Guatemala que destruíram mais de mil escolas e 700 escolas tiveram que ser fechadas porque se transformaram em albergues tenho certeza que todos vocês que estão aqui que vocês lembram dessas histórias que eu estou contando em 2023 a seca no México fez que a jornada escolar fosse reduzida na escola e o ciclo também foi diminuído por falta de água nessas escolas e hoje bom segundo estamos falando agora 173 mil estudantes estão sem data de retorno para as aulas no Rio Grande do Sul aqui no Brasil a ambidência climática o aumento das temperaturas tem um impacto na redução da jornada escolar no cancelamento de aulas afeta a concentração dos estudantes e quais são as consequências de tudo isso que parece anedotas que estou falando as consequências a gente sabe muito bem todas as autoridades estão vivendo isso e trabalham para soluções para mitigar o impacto e esses são alguns dos dados que temos no relatório que estamos lançando hoje e que vocês vão poder ter à sua disposição em breve tem um impacto no acesso na aprendizagem o prefeito de Belém falava fazia pouco tempo que o acesso e a aprendizagem de sucesso é chave para para a prefeitura e esse slide resume o problema na América Latina sabemos que o estudante entre 6 e 10% dos estudantes do quintil 1 e quintil 2 terminam o ensino médio com aprendizagens mínimas e se a gente foca exclusivamente no acesso à média regional em 69% dos jovens na região terminam o ensino médio e quando vamos para na média dos países amazônicos temos 54% de combinação para esses jovens ou seja 15 pontos percentuais de diferença em termos de aprendizagem isso é importante eu queria dar um fazer um panorama geral aqui a previsão é que estamos 5 anos atrás dos países da OECD então se a gente olha ali para os países que estão em verde que está no topo do ranking do PISA dos resultados que saíram no ano passado em dezembro quando olhamos esses países os países estão 10 anos atrás da Singapura na média tem uma questão de inequidade fundamental que permeia todo o sistema educativo dos estudantes mais pobres tem mais dificuldades na matemática e 88% dos estudantes mais pobres tem um pouco baixo desempenho em comparação a 55% dos estudantes mais ricos estamos falando de 33 pontos percentuais de diferença mas inequidade não tem só cara no sócio econômico também tem cara de gênero e cara indígena o que vemos no gráfico aqui é que as crianças que não são indígenas que tendem a ter melhor resultados em matemática do que as meninas mas as meninas não indígenas tem melhores resultados que os meninos indígenas e os meninos indígenas tendem a ter melhores resultados que as meninas indígenas quando comparamos as médias da Amazonia da não-Amazonia tem 17 pontos de porcentagem em provas nacionais que vocês conhecem muito bem e por que tudo isso? quais são as causas que estão por trás de tudo isso? a maior distância e tempo de viagem as crianças que vivem na região Amazônica demoram mais para chegar na escola e como vimos no início as fotos que mostrei que fazem isso em circunstâncias muito mais difíceis 29% da população entre 10 e 19 anos estão a mais de 5 km da escola de ensino médio mais próxima enfrentam também piores situações de infraestrutura escolar esse é um exemplo de acesso à educação e vemos que as escolas na Amazônia tem piores condições de acesso a um serviço básico como é a eletricidade aqui temos outro tipo de dimensão de infraestrutura da qualidade da infraestrutura escolar e vou focar somente numa menos da metade das escolas na Amazônia tem acesso a banheiro algo que é tão necessário as escolas na Amazônia tem sistematicamente menos acesso como falava o prefeito tem menos acesso a conectividade significativa e o que vemos e acho que é o valor do relatório que estamos apresentando isso não somente é um dado isolado de países ou de prefeituras ou do estado é uma tendência em todos os países da Amazônia também as crianças em escolas indígenas se encontram com acesso a docentes menos preparados o que vemos aqui então é que as escolas com crianças indígenas tendem a ter mais professores que somente tem um nível médio de educação enquanto que as escolas com crianças não indígenas as escolas não indígenas tendem a ter professores 89 quase 90% dos professores que completaram a educação superior quais são as soluções que apresentamos os desafios desse panorama de inequidade de necessidade de acelerar aprendizagens melhorar acessos mas quais são as soluções que vêm da Amazônia para a Amazônia mas também para o resto da região e aqui eu fiz um resumo de algumas dessas intervenções o prefeito também falou algumas a vice-governadora mencionou outras muitos de vocês conhecem muitas mais mas me permitam eu acho que eu falho somente rapidinho de algumas delas e queria começar com a questão do acesso que é fundamental o objetivo é reduzir o percentual de estudantes e de poucos ingressos e particularmente indígenas que não completaram o ensino médio e a questão dos dados é fundamental Tatiana apresentava antes os mapas isso é justamente um exemplo da utilidade dos mapas para o planejamento da infraestrutura essa é uma plataforma urban urban code que permite identificar a concentração populacional em cidades e comunidades isoladas para estimar o número de estudantes e idades para cada 0.7 quilômetros quadrados é fundamental para o planejamento da construção de infraestrutura escolar e também para o transporte infraestrutura resiliente muito temos que aprender sabemos que se a construção incorpora medidas de mitigação de riscos por cada dólar que se investe em infraestrutura se pode gerar até 11 dólares de economia em novas infraestruturas e até 4 dólares de economia quando se reabilita infraestruturas existentes conectividade significativa falávamos antes você falava o Fernando falava do caso das mídias Amazonas que também está implementando aqui no Pará também e com esse sistema de satélite do canal de televisão se consegue conectar com pessoas especializadas com tutores que estão lá sentadas na sala de aula em localidades e regiões de difícil acesso e graças a esse programa a Amazonas conseguiu oferecer educação de qualidade a mais de 30 mil crianças e estudantes cada ano em 60 municípios do estado e conectividade significativa não somente quer dizer conectar levar a banda larga acesso de satélite ou transformar o interior de uma escola desde o ponto de vista digital significa alcançar que os estudantes e os docentes utilizem esse serviço que está sendo oferecido e sabemos também temos um exemplo da prefeitura de Moji que quando se envolve toda a comunidade educativa com esse objetivo se alcança a estabelecer padrões de conectividade significativa tanto em termos de conexão de velocidade de aparelhos que vão ser chaves para aquisição de tecnologia sabemos também que esse é um outro exemplo que vem da região quando se aplica uma ferramenta autodiagnóstico e se investe em informação e em oferta formativa para os docentes em seis meses esses docentes conseguem aumentar em 60% conseguem melhorar suas competências digitais e queria focar também na questão da aprendizagem depois do acesso vamos falar de aprendizagem o objetivo é acelerar a aprendizagem para reduzir a média de estudantes com baixo rendimento na matemática mas também leitura e aqui na região queria apresentar para vocês esse gráfico que depois eu vou comentar nos exemplos específicos mas esse gráfico resume muito bem todas as lições aprendidas e as experiências que temos na região e que tem impacto mostrado através de avaliações rigorosas esse gráfico vou pedir por favor que vocês se concentrem agora em dois dados primeiro da direita aqui o 0.8 que é o que aproximadamente se estima que um estudante aprende por ano agora vamos olhar para a esquerda o 0.09 que é aproximadamente o efeito médio das intervenções em educação entre 0.09 e 0.8 o que vocês veem são intervenções que foram sendo implementadas na região com sucesso e se vocês percebam o impacto que o impacto é superior e em alguns casos muito superior a 0.09 na média do impacto das intervenções na educação então a região tem muito do que ensinar ao resto fora da Amazônia na América Latina e no Caribe mas para além da região da América Latina e do Caribe intervenções específicas docentes sabemos que os docentes são o ingrediente fundamental da aprendizagem e sabemos que a contratação e a atração dos melhores professores para essas escolas que são mais vulneráveis através do sistema centralizado pode melhorar a aprendizagem dos estudantes até um terço do ano escolar a educação intercultural bilingue também é chave fundamental na região amazônica mas além disso para além da região amazônica sabemos que quando contextualizamos como falava o prefeito antes falava de amazonizar a educação quando amazonizamos a educação alcançamos melhorar em 50% o rendimento das crianças indígenas em programas de matemática e nesse caso aplicamos não somente a educação o ensino de matemática tradicional mas também a de etnomatemática que fazemos de forma complementar no Panamá sabemos também que através de programas de tutorias a distância alcançamos que os estudantes aprendam 30% mais rápido e com programas como aprendamos todos a ler quando nos ensinam desde cedo alcançamos em 30% as habilidades de leitura e com uma aproximação pedagógica baseada em perguntas e resolução de problemas os estudantes melhoram a aprendizagem em STEM o equivalente a dois anos de educação inteira finalmente já vou parar por aqui as habilidades para o trabalho falávamos também de novo da amazonização da educação quando os currículos estão na formação e está conectado com a demanda e alinhada com as necessidades da produção da economia local alcançamos até 21% de redução na evasão escolar em programas de formação técnico vocacional e agora eu queria mostrar para vocês um vídeo que fala das pessoas e queria terminar com um vídeo de testemunhas das pessoas e essa razão porque estamos todos aqui para aprender e queremos aprender para eles em América Latina e o Caribe milhões de estudiantes se vê privados de seu direito a uma educação de qualidade quando chove o meu caminho para o colégio fica muito complicado porque ela é uma para todos os lados e mata que não acaba mais o lugar onde viven dificulta o acesso a centros educativos e a professores de qualidade o que limita a permanência na escola durante toda sua trayectoria educativa e les condiciona os resultados de aprendizagem a veces nos toca venir no pulso até certa parte depois tomamos o carro ou a veces também em moto algumas vezes nos vienen a dejar até cá mas a maior parte das vezes até Santa Maria que de Santa Maria caminamos hora e meia os desastres naturales cada vez mais frequentes produto do cambio climático as crecientes inundações e olas de calor são outra amenaza para os aprendizagens o cambio climático vem a afetar no cambio das temperaturas e quando vem os huracanes e os desastres faz estragos o invierno é muito forte a vezes começa a llover a das 11h em em muitos casos temos mojado nossos quadernos porque alguns alunos vivem em alco lejos as aulas estão deterioradas devido aos fenômenos naturais o exceso de chuva necessitamos garantizar uma educação de qualidade que chegue a cada rincão do continente que podemos fazer temos que expandir o acesso a tecnologia que permite que os estudiantes accedam a melhores docentes e contenidos isso nos motiva a completar sua trayectoria educativa e permite que o aprendizagem siga incluso se a escola deve cerrar com a tal poder ter uma maneira mais fácil de entender os temas e as clases também explorar alternativas para melhorar o acesso ao transporte que os centros educativos cuenten com infraestrutura que seja resiliente ao cambio climático e sumar calendários adaptados a nova realidade necessitamos acelerar os aprendizagens o motor principal é tratar de fazer entender que fora dessas montanhas há um mundo que nos está esperando para não deixar a ninguém atrás o aprendizagem não pode esperar muito obrigada Mercedes Tatiana eu usaria uma expressão bem brasileira nossa nossa quanto quantos desafios quantos são gigantes e também eu adoro a palavra saudades que o brasileiro é tão orgulhoso mas hoje temos uma só outra palavra para aprendermos a amazonização amazonizarmos vamos tentar gente fazer durante o dia de hoje amanhã durante esse evento vamos tentar amazonizarmos para incorporar todo esse conhecimento que está vendo desde esse lugar eu quero destacar essas palavras de Tatiana que importante é destacar o componente local o capital humano como valorizar as pessoas todo com o fim de desenvolver de preservar a floresta e nosso planeta e também essas palavras de Mercedes e quanto fica mais perto esse problema ambiental que às vezes está lá nas notícias mas quando temos uma experiência um nome um rosto como Alessandra Santiago ou Ruth Bonilla como fica bem claro quais são os desafios para abordar para afrontar para traduzir em tendências nesses dados apresentados nesse relatório que vão ser uma semente para a gente trabalhar bom tinha antes um código QR aí a gente pode analisar navegar esses dados esses desafios apresentados e vamos continuar dito tudo isso com o próximo painel que é sobre como manter a continuidade educativa durante interrupções interrupções como as que vimos como aquelas inundações por exemplo no sul do país então vamos dar as boas-vindas a Rosiele Soares secretário da educação do estado de Pará muito obrigada prazer Henrique Lev gerente de telecomunicações de Ceibal Uruguai prazer seja bem-vindo Marcelo Pérez Alfaro especialista líder em educação do BID seja bem-vindo e Pablo Soido especialista líder em educação do BID obrigada e a nossa moderadora convido também a Gabriela Gambi associada senhor em educação do BID no final desse painel teremos uma sessão de perguntas e respostas pra vocês que quiserem fazer perguntas participarem vamos ter um código QR pra vocês deixarem as perguntas aí e assim bom no final do panel aí a Gabriela vai conduzir as perguntas muito obrigada fiquem à vontade obrigada todos me ouvem bem espero que sim eu estou com o meu celular na mão não é porque eu estou no whatsapp é por causa do tempo então vou começar pela minha por esse ponto que a gente vai ter que ser muito pontual com relação às respostas e tempos deixar o QR Code eu sou a Gabriela Gambi é um prazer imenso estar aqui mediando esse painel sou brasileira como vocês podem perceber então um prazer ainda maior queria agradecer a presença de todos e queria começar com três histórias reais que ajudam a ilustrar a complexidade daquilo que a Tatiana falou da importância das professoras como articuladores territoriais e essas histórias são de três pessoas bem rapidinho do Puré da Valsinara e do Joel o Puré ele é um jovem da etnia Juma Uru e Uauau e até os 13 anos de idade ele tinha que caminhar 800 quilômetros para chegar na escola fundamental mais próxima mesmo assim ele conseguiu concluir o ensino médio no ensino fundamental em Humaitá e depois começou o ensino médio no Instituto Federal do Amazonas mas ele não conseguiu terminar porque veio a pandemia ele tinha dificuldades de acesso à internet e portanto voltou à sua aldeia a Juma ele é filho de uma das quatro únicas sobreviventes da etnia Juma e voltou para ser professor na escola municipal hindu na escola municipal indígena Bahru para manter a língua os costumes e as tradições do seu povo a Valsinara ela é professora a única outra professora dessa mesma escola mas ela mora em Lábria que é um município que fica razoavelmente distante ali da aldeia Juma ela mensalmente viaja 95 quilômetros de ônibus depois pega mais 40 minutos de voadeira não sei como que a tradução vai fazer essa tradução mas enfim para chegar na aldeia ela mora num quartinho dentro da escola adora dar aula lá a escola tem uma única sala para estudantes de 7 a 17 anos e ela dá aula de língua portuguesa e a internet na escola chegou há 3 anos e finalmente o Joel ele é professor da escola estadual indígena Kuatijaliga ele dá aula de historiografia indígena em contextos locais no ensino fundamental e no ensino médio para as matérias especializadas ele é o professor facilitador e mediador em sala do centro de mídias onde ele vai fazer a interação síncrona em tempo real com professores especialistas do ensino médio que estão em Manaus então eu quis trazer essas 3 histórias para dar rosto e nome e complexidade também ao que a gente está discutindo aqui que é como garantir o acesso a uma educação de qualidade em contextos em zonas remotas e para isso eu queria começar com uma provocação principalmente para o secretário Rocieli e para o Henrique para trazer uma reação bem curtinha bem pontual uma frase para a seguinte pergunta se a gente pode pensar a pandemia como um ensaio para a emergência climática e a Iago la traduciona espanhola se não me ouvir assim Henrique como que a gente pode garantir o acesso a uma educação de qualidade para jovens como o Puré Rocieli te dou a palavra para começar por favor bom tem 30 minutos para cada um responder pergunta simples bom primeiro não posso deixar de dar as boas-vindas a todos é um prazer receber a todos aqui no Pará sejam muito 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 bem-vindos aqui um abraço especial aos meus colegas secretários de estado que aqui estão Tarlete o Aberson a Sandra colega de Roraima todos os estados que aqui estão um prazer muito grande a Amazônia eu que já fui secretário do Amazonas inclusive essa era uma das grandes questões como é que você garante educação para todos hoje se mistura com a pandemia mas se você olhar lá para trás no Amazonas a distância já trazia um efeito e as distâncias amazônicas os isolamentos que nós temos já trazem um efeito perverso da falta de acesso de não ter o profissional lá não existirá a pessoa lá então imagina você fazer ensino médio no lugar que você não tem o profissional se temos dificuldade muitas vezes de conseguir um professor de química física biologia nas capitais imagina-se então lugares como a cabeça do cachorro lá em São Gabriel da Cachoeira ou em outros lugares tão distantes aqui em nosso Faro Oriximiná e tantos lugares aqui também do Pará e a tecnologia obviamente acho que o que a gente aprende muito mais acelerado na pandemia é que a tecnologia veio para ficar ela precisa ser uma ferramenta mas sem abrir mão das pessoas é uma ferramenta fundamental insubstituível agora se fala de educação síncrona o que nós chamamos lá no Amazonas desde sempre hoje está na legislação federal de educação presencial mediada por tecnologia que há uma diferença muito grande para a educação à distância e acho que isso é importante não acho que a educação à distância deva ser desprezada ela deve fazer parte como algo a mais mas sem substituir o elemento humano e aí dando oportunidade para essas crianças com acesso à tecnologia e apoio ao profissional que estiver lá na comunidade acho que essa é a solução principalmente que conta para a gente a história como é o caso do centro de mídias que depois teve a experiência nacional e que hoje muitos estados como o Pará como o Maranhão como diversos estados na verdade tem essa experiência está correta estamos no caminho certo se a partir da pandemia isso foi o ensaio para a questão da emergência climática bom dia a todos e todas em primeiro lugar eu sou uruguaio e estou claro que não pertencemos à região da Amazônia não temos como interpretar esse mapa que possamos nos aproximar disso mas acho que podemos enriquecer e que podemos contribuir nesse debate já vimos vários comentários dos expositórios anteriores que realmente compartilhamos essas ideias e acreditamos que podemos utilizar isso como uma fonte de inspiração ou de guia ou simplesmente também para conhecer práticas que desenvolvemos e que talvez sirvam para a gente é fundamental sempre conhecer o contexto com o que eu falei antes vocês sabem que essa é uma das maiores qualidades e desafios que sempre temos que conhecer o contexto onde queremos desenvolver um plano então pensar no futuro não só pensar no que é o acesso do primeiro dia o que é a distribuição da tecnologia mas no que pode ser o dia de amanhã pensando em tecnologia a tecnologia pode ter problemas e temos que estar no dia a dia tratando de resolver esses problemas que afetam a comunidade educativa e os estudantes então eu penso sim que estamos no bom caminho as perguntas são muito muito importantes e 30 minutos seria pouco para poder debater e chegar a uma conclusão eu queria também transmitir um olhar otimista no sentido de que no diagnóstico das problemáticas entendo que estamos muito alinhados e vocês principalmente que conhecem região com muito mais clareza do que eu posso contribuir vocês têm muito claro ou seja como podemos inovar e aí no Uruguai temos um centro de inovação ao serviço do estado uruguaio de inovação e educação ao serviço do estado do Uruguai que possam contribuir nesse bonito debate muito obrigado pela recepção muito calorosa em todos os sentidos muito obrigado e esperamos poder continuar obrigado Henrique eu dou 10 segundos para cada um dos meus colegas para fazer a reação à pergunta bom dia a todos e todas eu acho que quando a gente pensa na mágica de como se produz o evento de ensino aprendizagem você tem três coisas tem a interação professor aluno a interação escola a comunidade de que maneira você entrega conteúdos e como se monitora o progresso desse aprendizado a gente experimentou na pandemia a condição de que esse espaço físico fechou e esse desafio de fornecer educação com esse espaço físico fechado é muito similar ao desafio que tem chegar em zonas isoladas fornecer educação para disciplinas que você não tem suficientes professores então eu acho que temos aprendido muito e acho que dos três exemplos que você colocou eu sou um otimista quase por método e gosto mais o último a possibilidade de combinar a tecnologia com a presença pessoal com esse cara a cara que é tão necessário para isso eu acho que desde o Rio da Prata até o Rio Amazonas eu acho que temos muitas experiências que são absolutamente válidas para esses desafios muito obrigado Marcelo e a segunda Paulo por favor obrigado muito muito obrigado eu queria destacar algumas coisinhas que antigamente estávamos no bom caminho mas nem todos estamos avançando no mesmo ritmo o importante aqui é alcançar que ninguém fique para trás e precisamente ir acelerando a partir desse lugar e vou utilizar uma frase da Silvia que subir no piso para fechar brechas isso se faz necessariamente com a tecnologia, utilizando a tecnologia para nos aproximar e humanizar todas as intervenções que sabemos que já funcionam, mas que é necessário, então isso que foi o que nos ensinou a pandemia a importância Muito obrigado, Pablo E agora eu queria voltar com o secretário Rossieli que é um grande conhecedor dos desafios e oportunidades de várias regiões a gente sabe que os estudantes amazônidas levam em média três vezes mais tempo para fazer o deslocamento das suas residências até as suas escolas principalmente os estudantes em zonas rurais imagina isso há 20 anos atrás mais ou menos quando foi criado o centro de mídias na Amazônia quais as lições aprendidas e principalmente da sua experiência já em outros contextos o que que fez sentido e o que que não fez sentido ser replicado em outros contextos Bom primeiro um breve relato do que é o centro de mídias especialmente para os colegas que não conhecem inclusive temos um professor aqui do centro de mídias que hoje está na gestão lá de Manaus junto com a secretária Dulce lá foi professor do centro de mídias do Amazonas mas o centro de mídias lá em 2007 ele começa com transmissão de aulas a partir de estúdios na cidade de Manaus transmitindo aulas ao vivo e aqui vem o conceito presencial mediado por tecnologia para as comunidades mais distintas portanto muito antes de qualquer discussão sobre pandemia sobre fecharmos as escolas e tudo mais essa experiência muito consolidada do Amazonas já se replicou em diversos estados inclusive aqui no estado do Pará que hoje estamos avançando muito inclusive avançamos no próprio projeto junto com o BID aqui e vamos avançar mais nos próximos anos então e a grande pergunta era como levar a educação para os lugares mais distantes não havendo este profissional lá disponível então sempre com um professor presencial com esta dinâmica e ele nasce portanto desta grande pergunta como que eu levo o ensino médio para lá só que quando a gente resolveu o ensino médio a gente começou a ver tá bom mas tem comunidades que não está tendo nenhum aluno no ensino médio a gente começou a ver que não tinha o sexto ou nono ano em grande parte das comunidades e aí a gente começou a enxergar que esse espaço tecnológico ele servia para os lugares mais distantes com um professor especializado no estúdio com um professor presencial com um aluno mas ele servia para Manaus para a gente fazer reforço escolar por exemplo aos sábados como se fazia depois eu me tornei ministro da educação e secretário de educação básica criamos o centro nacional de mídias que era uma experiência que compartilhou também com diversos estados 18 estados com professores transmitindo aulas também para cada uma das redes e aí o potencial que eu fui ver morando em São Paulo sendo secretário de educação do maior estado em população foi que realmente nós estamos falando de distâncias geográficas o desafio de transporte na Amazônia é inigualável com todo o carinho que tenho a todos os colegas fui secretário na Grande São Paulo tem nada a ver aqui estão desafios de transporte como não existe em poucos lugares do mundo talvez portanto garantir o aprendizado com a tecnologia é fundamental aqui mas a mesma tecnologia foi extremamente útil não só pela pandemia que acelerou porque a solução já existia mas por pós-pandemia para a formação de professores por exemplo hoje um dos grandes gaps que a gente tem é como que eu apoio o professor que está lá distante né Aberson lá no Acre ou no nosso Amazonas ou lá aqui no Amapá nosso vizinho que pertinho né que inclusive é tão dispariço que a Sandra está aqui me olhando pensando em 22 escolas e ela atende lá no Amapá mas que estão no território do Pará para vocês verem o tamanho e a complexidade né que temos 22 escolas que em tese deveriam ser estaduais mas que a Sandra continuará nos ajudando né Sandra portanto a tecnologia precisa ser pensada para encurtar essas distâncias sejam elas numa grande metrópole como a cidade de São Paulo sejam elas aqui na Amazônia agora essa experiência importante se alentar ela nasce da experiência e das dificuldades né impostas pela geografia amazônica ela não nasceu pensando como uma resposta quando saiu a pandemia os estados que mais rapidamente resolveram ou diminuíram né os gaps obviamente foram os estados que já tinham o seu centro de mídias e eu acho que a gente precisa continuar olhando para essa tecnologia porque tem a possibilidade de utilizar em qualquer realidade perfeito muito obrigado secretário uma reflexão super importante não à toa a gente também trouxe o Henrique do Ceibal porque justamente faz acho que uma ponte muito interessante com a sua fala de o Ceibal trabalhar no Uruguai em Montevideo em todo o país uma outra realidade Henrique vamos ao espanhol ou seja Ceibal surge mais ou menos na mesma época que o centro de mídias e demonstra também um aspecto muito importante de continuidade das políticas públicas se você pode contar um pouco sobre como foi esse processo principalmente do ponto de vista institucionalidade e sustentabilidade da Ceibal ao longo da sua vida e como isso pode contribuir para os desafios que eu falava o secretário para a região bem então brevemente Ceibal como eu falava antes é um centro de inovação ao serviço do sistema educativo do Uruguai focado principalmente no que são terminologias digitais surge em 2007 também mais ou menos na mesma época e com o programa principalmente de acesso a tecnologia hoje em dia nós diferenciamos quatro etapas mas basicamente para resumir e não chatear vocês a primeira etapa é que focava na entrega de dispositivos depois passávamos ao acesso a plataformas recursos e depois o mecanismo para acelerar as aprendizagens e ali encontramos o que é um trabalho sistêmico junto ao sistema educativo o Ceibal assegura acesso a dispositivos com um modelo assim todos os crianças que tem acesso ao sistema público tem esse dispositivo a sua disposição temos conexões em 100% dos centros educativos do país e desde o ano passado essa conexão em todos os centros educativos é através de banda larga e além disso se dá acesso a plataformas acesso a recursos plataforma por exemplo plataforma de línguas de matemáticas o NMS que é no Numan System que foi fundamental no que é na época da pandemia todos esses recursos estão à disposição de crianças e docentes do Uruguai entretanto o que sempre fazemos o foco é no trabalho com os docentes nada disso e todo esse acesso a tecnologia não teria servido de nada sem um trabalho sustentável junto com os docentes e aqui temos um público variado entendo que também para os que tomam decisão esse aspecto pode ser fundamental CEIBAL sempre e é uma questão até obsessiva que pensamos no dia depois não só na implementação de uma política não só no desenvolvimento de um programa não só na distribuição da tecnologia mas como isso se mantém então vamos para a nossa origem CEIBAL foi criada por uma lei e isso não é pequeno no sistema uruguai foi criado por uma lei porque essa lei também protegia a criação da CEIBAL e também a sua continuidade e foi através dos diferentes períodos de governo que a CEIBAL também mostrou resultados tangíveis no acesso da tecnologia e também no que era um direito estamos falando de 2007 depois 2010 2015 que são os períodos de mudança de governo no Uruguai além disso a sua institucionalização une elementos chaves porque a CEIBAL não dependia diretamente do Ministério da Educação e da Cultura mas dependia diretamente da Presidência da República então todos esses comentários são de um contexto uruguai do contexto da CEIBAL não quer dizer que todos vão funcionar assim mas que tem elementos disparadores para quem faz política para quem desenha as políticas e que possa ter em mente isso para que como protegemos aquilo que estamos certos pensar a longo prazo não só no imediatismo e depois quando chegamos nos temas técnicos isso também é fundamental então penso que esses são os elementos chaves a pandemia foi um catalisador do que a CEIBAL entregava bom CEIBAL não se preparou para a pandemia CEIBAL já estava lá quando chegou a pandemia isso foi realmente um benefício para todo o sistema educativo do Uruguai perfeito Henrique muito obrigado e aí vou voltar para o português Marcelo olhando para essas experiências internacionais e outras também que existem o que que você consegue enxergar de desafios comuns de sinergias e como que a gente pode apoiar os sistemas educacionais da região para dar esse acesso equitativo a uma educação de qualidade muito curtinho muito bom vamos pelos desafios desafios a gente já sabe temos aqui os amigos da Unicef Unesco estudos que são feitos respeito da escassez de professores a gente tem que pensar a escassez de professores não só com a necessidade de formar professores novos não pensar fora da caixa como a tecnologia pode unir capacidades docentes que estão em outras partes com a demanda real a gente tem um exemplo importantíssimo no Uruguai com o programa Saibal em inglês se Uruguai quando decidiu isso ia por uma estratégia presencial a demora em universalizar o ensino ia ser de décadas com uma estratégia de conectividade e de professor remoto universalizaram em quatro anos agora isso é tecnologia só não porque aí você tem que trabalhar muito bem a forma na qual você entrega conteúdos e a interação nessa dupla mágica ao estilo Pelé Pelé e Coutinho Maradona Maradona Baldano que é o professor remoto com o tutor presencial falei já os desafios de zonas isoladas são muito similares a quando se fecha a escola a pandemia pode nos ensinar muito muito aí pego dois temas mais a gente tem que pensar em ecossistemas de transformação digital e acho que aí temos uma vantagem importante na década dos anos 2000 era dispositivos one laptop per child hoje o foco está mais no fornecimento da conectividade acho que essa é uma condição estrutural bem mais sólida do que os dispositivos muito importante o que falou Henrique antes a gente está falando de novos insumos que tem que ser sustentáveis e isto é muito importante na discussão que está se dando no Brasil respeito a ENEC não alcança só com conectar que é um esforço gigante enorme você tem que ter em pé as condições de que esse novo ecossistema com insumos novos possa ser sustentável eu acho eu acho que aí temos muito como para como para aprender e como para considerar a questão digital deve ser como a água como a luz tem que ser um insumo sustentável permanente e que os estados países assumam como algo a ser fornecido já para sempre perfeito Marcelo mil gracias Pablo por favor Pablo queria fazer para você uma conexão com a intervenção que é com efetivas e com evidências conte um pouco com os eixos chaves para o sucesso da implementação das tutorias remotas e porque se diferencia na aprendizagem remota rapidinho por favor obrigado entre três palavras eu diria que as tutorias foram efetivas são baratas mas também são humanas e quando começamos o programa para ensinar matemática pelo telefone pensávamos que a gente estava louco como é que isso não vai ter nenhum impacto e entretanto se demonstrou que não somente podemos ensinar matemática também podemos ensinar habilidades outras habilidades como coisas de crescimento isso tem impacto também na escola nas notas nos docentes no comportamento que os docentes tem na escola também utilizamos uma tecnologia barata que já estava nos lares das pessoas que é o telefone e também não era teríamos que inventar muita coisa e utilizar tecnologias muito caras para chegar aos meninos e essa era uma realidade então potencializar essa relação um para um então um menino no seu idioma exatamente na sua aprendizagem realmente poderia ter esse apoio e ter esse sucesso então isso é o que faz que funcione então eu adorei essa frase da presencialidade à distância porque é exatamente o que potencializa a aprendizagem e que os meninos se sintam seguros e a partir daí desenvolver mais e tenham mais interesse na escola então muito obrigado Pablo e também queria voltar ao Henrique como continuar em espanhol a perguntar um pouco uma reflexão outra vez sobre que provavelmente teríamos um período de escolas fechadas distanciamentos e o que farão diferente na próxima vez quando o Uruguai enquanto Ceibal a primeira coisa que é mais importante é resgatar o que já vivemos uma situação dessa então temos certa experiência e acho que por além das ações pontuais e que temos muitas desde acesso à tecnologia também o contato docente o contato com a família e contato com toda a comunidade educativa alguns pontos resgatamos do que sucedeu do que aconteceu o primeiro tema é esclarecimento de que tínhamos um sistema de gestão de aulas que nucleava a comunidade educativa então esse é um ponto também para resgatar e depois fundamental ter entornos virtuais seguros que o contato do docente do aluno e com a família possa ser mantido para além da interrupção para além do fechamento das escolas e o segundo ponto e eu acho que também é Ceibal a partir da sua origem se adaptar às mudanças não se apaixonar por uma ideia e com essa ideia até o final mas ser flexível no que é a tomada de decisão a tomada de decisão que tem que ser mediada através de informações dados monitoramento constante periódico de todos os dados que possam ser possam existir no sistema educativo ou a partir das plataformas ou a partir dos sistemas que vocês tenham e ser rápidos e agentes nessa tomada de decisão e mudar se necessário porque essa iniciativa não está dando resultado acho que esses são os principais conceitos que trabalhamos no período da pandemia mas que também para o futuro é importante ter isso em mente e uma questão fundamental que se trabalhou é o acesso gratuito a tudo que é o conteúdo que a Ceibal oferecia que se oferecia ao sistema educativo então se prevê e está trabalhando nisso em diferentes mecanismos para não entrar em detalhes do que é o contexto uruguaio mas teve que se fazer uma coisa as coisas da forma diferente de falar com diferentes atores com os quais não tínhamos contato para falar um exemplo para não ficar só no teórico com as empresas de telefonia para que pudessem exonerar o tráfego no período do fechamento das aulas então isso foi excelente não é? O CEL secretário voltando aí um pouco da próxima vez o que você faria ou fará diferente pensando no centro de mídias? Eu acho que primeiro tecnologia ela dá grandes saltos a cada 4 ou 5 anos agora inclusive muito mais rapidamente então eu acho que o maior desafio na educação é primeiro não ter o preconceito sobre a utilização da tecnologia e a clareza de que a tecnologia não vai substituir pessoas ela é para aproximar pessoas só para comentar que a tutoria citada aqui nós temos uma pequena experiência no Pará e estamos mirando por exemplo avançar mas aqui eu acho que o que o centro de mídias vai avançar para além das tecnologias desses saltos tecnológicos é olhar muito mais por exemplo nós vamos ter agora a gente está construindo uma nova sede do centro de mídias aqui e teremos um estúdio exclusivo de transmissão para os povos indígenas ou seja serão professores indígenas transmitindo exclusivamente para os povos indígenas os seus saberes e não somente para eles porque as minhas escolas aqui de Belém precisam conhecer também a cultura o conhecimento a medicina tudo que tem de riqueza por exemplo dos povos originários daqui do Pará pode ser muito mais compartilhados deles por eles mesmos e para todos os demais eu acho que esse é um dos grandes saltos que a gente deverá fazer aqui para além obviamente de cada vez mais chegarmos próximos dos alunos aqui nós estamos vivendo um momento de conectividade estamos passando por um processo de formação muito forte de compra de equipamentos estamos algumas décadas atrás lá do Ceibal mas uma coisa muito importante é a intencionalidade pedagógica a tecnologia ela é maravilhosa mas ela atrapalha na sala de aula se você não tiver intencionalidade pedagógica ela passa a ser uma âncora e não um trampolim e essa é a grande diferença de cuidado com o uso da tecnologia não dá para negar por exemplo inteligência artificial tem uma discussão sobre inteligência artificial que nós precisamos fazer nossos jovens se nós não tratarmos disso nas escolas os jovens já estão usando isso no dia a dia portanto esta inovação precisa vir para cá como uma forma de apoio porque senão ela se tornará algo que vai tirar o jovem ainda mais da conexão com a escola e com a educação perfeito muito obrigada secretário eu estou olhando para o meu celular pelo tempo e também pelas perguntas que a gente tem recebido no QR Code além de muitos elogios aos painelistas e aí queria justamente puxar o fio de uma das perguntas que é como garantir o acesso à conectividade significativa como a Mercedes bem lembrou em zonas remotas então muito curtinho pelo nosso tempo como garantiu o acesso à conectividade significativa em zonas isoladas ou remotas então rapidinho vai por favor bem para além da experiência que podemos trazer os exemplos que já foram trabalhados no Uruguai acho que o importante é a avaliação dessa tecnologia e está com conhecimentos que a melhor tecnologia é aquela que é invisível aquela que não falamos e compartilho totalmente tenho um perfil técnico e tenho que reconhecer que é parte do meu trabalho trabalho diretamente com a tecnologia mas a melhor tecnologia é aquela que é invisível quando não se fala quando o processo falamos da dupla docente que é remoto e o docente no lugar grupos heterogêneos não só com docentes ou engenheiros que planejam a parte da conectividade mas que seja um grupo multidisciplinar para avaliar e acho que o fundamental é isso estar abertos para explorar e avaliar diferentes tecnologias e mudar não somente o acesso à internet não só o equipamento que se instala nas escolas não é só o sistema de videoconferência que se escolhe para fazer as aulas remotas não é só a qualidade do vídeo em qual plataforma se coloca mas quanto menos a gente fale disso maior será o impacto porque quer dizer que esses elementos estão funcionando então como garantir com compromisso pensando no dia depois pensando em fazer sustentável cada uma das decisões sabendo que também que a tecnologia é esse fica um pouco técnico que se quebra ou não funciona como esperávamos então ser capaz de mudar ser capaz de mudar obrigado Henrique e aí eu queria ouvir um pouco as reações do Rosselli também do secretário com relação a isso e no ponto da inteligência artificial o senhor comentou da inteligência artificial que é um tema que realmente está por aí muito rapidinho se você na sua experiência ou experiências que você está vendo que papel pode jogar a inteligência artificial nesses desafios e vou deixar três palavras para Pablo comentar se quer bom só sobre conectividade obviamente a gente está tendo um salto geracional de conectividade quando a gente começou o centro de mídias a gente discutia a banda KU onde a antena tinha 1,2 metros de diâmetro ou seja ela era gigantesca e a gente atravessava em lugares para entregar as antenas eram 90 dias agora você tem empresas conectando muito mais rápido e outras que estão chegando nós no próximo dia 10 junto com o governador Helder Barbalho vou dar um spoiler vamos garantir 100% das nossas escolas conectadas via satélite além de continuarmos avançando obviamente com a fibra ótica onde é possível mas hoje a tecnologia está muito mais acessível a grande questão continua sendo mais do que nunca agora é o que eu faço com ela dentro da escola e isso é fundamental e é a pergunta falo isso pensando aqui na inteligência artificial inteligência artificial ela tem um mundo enorme eu vi que tem muita gente que quer polemizar sobre utilizar ou não utilizar é impossível não utilizar é impossível quem está indo pelo caminho de não podemos utilizar vai ficar para trás enquanto sociedade a inteligência artificial já está na nossa vida a gente já está sendo atendido no banco quando você entra no aplicativo no banco você está sendo atendido e a gente quer falar aqui a Bia que é da Secretaria de Educação Técnica a gente quer falar de empregos futuros e o nosso jovem ele vai ser somente um usuário da inteligência artificial um mero usuário ele poderia ser um desenvolvedor ele poderia estar gerando renda para a sua comunidade com o apoio por exemplo da inteligência artificial eu acho que esse é o grande desafio podemos usar para formação para apoio nunca para substituição eu acho que essa é a chave colocar o centro no centro o aluno e o professor com o suporte do uso da tecnologia a inteligência artificial vai se encaixar nisso também perfeito obrigada secretário Paulo alguma reação eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar a diagnosticar por um lado a conhecer os problemas e a partir daí pode nos ajudar a contextualizar e focalizar acho que já falamos disso a importância de amazonizar e por outro lado intervir e aí dessa forma muito mais flexível e também muito mais barata e é onde temos que ter realmente cuidado para que seja uma ferramenta a serviço das pessoas e não ao contrário eu ouvi isso não fui eu que falei mas eu ouvi de uma professora sobre inteligência artificial e sobre esse processo de avaliação a professora foi fazer um processo de avaliação e pediu trabalhos aos estudantes e aí ela se deparou com o negócio eu vou ter que corrigir a inteligência artificial e me chamou a atenção a estratégia que a professora utilizou me deem os trabalhos aqui até vou ler porque eu quero ver o que a inteligência respondeu a vocês me deem as perguntas que vocês fizeram porque eu quero entender se vocês estudantes souberam perguntar e como vocês então a nota que a professora deu não foi pelo trabalho que a inteligência artificial gerou veja continua aqui uma relação humana permitindo o uso de uma ferramenta muito clara essa foi uma reinvenção eu não sei o nome da professora não a conheci mas eu achei fantástico o exemplo e queria compartilhar porque temos que conviver com a tecnologia mas está aqui o fator humano sendo a principal chave de sucesso ainda perfeito e nessa nota infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso painel queria pedir uma palavra de cada um para encerrar se fosse fazer um tweet sobre esse painel qual seria a hashtag Marcelo por favor primeiro o hashtag seria disponibilizar não significa que será utilizado muito bem Henrique quando o objetivo é poderoso como é a educação merece polemizar propor equidade a minha palavra seria equidade estudante no centro de tudo muito obrigada a todos e a todas obrigado a vocês muito obrigada convido a vocês deixarem paz deixarem tchau 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 A CIDADE NO BRASIL